Música Unir sobre o mesmo teto competências empresariais e acadêmicas, a fim de potencializar iniciativas inovadoras, vem atraindo a atenção de professores universitários e das próprias companhias privadas, constituindo um relacionamento de mão dupla. A área de tecnologia da informação é uma das mais fortes quando falamos de cooperação no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. A gente sempre primou por essa experiência, isso gera oportunidades para os nossos alunos trabalharem na IBM, os próprios gerentes que trabalham com hoje, hoje são gerentes da IBM que trabalham com a gente, são ex-alunos nossos que tiveram essa oportunidade no passado, e nós também criamos isso do outro lado, as empresas gostam de ter esse contato com novas tecnologias. Então, no início desse ano, em fevereiro desse ano, a gente mandou a Unicamp, foi uma das seis universidades do mundo que foram apresentar na feira sobre Open Power, e nós ganhamos o University Challenge entre seis universidades do mundo. Então, nós também estamos desenvolvendo atividades de ponta, comparável com outras universidades do mundo, por causa dessas oportunidades também. Então, os dois lados ganham simultaneamente. Eu vou ao laboratório toda semana, então eu tenho reunião com os alunos, tanto aqui na minha sala quanto lá no laboratório, e pessoas da IBM vêm aqui também, então muitas das vezes o projeto tem um projeto em conjunto, alguém da IBM vem aqui na reunião do laboratório, e os nossos alunos trabalham lá. Conhecer as áreas de pesquisa que já estão em andamento dentro da universidade, que tem alinhamento com o nosso negócio, ou a gente tenta ir até os diversos institutos, apresentar os problemas que a indústria, que a nossa indústria encontra no mercado, e ver se eles conseguem nos ajudar com essa parceria. Da universidade para a empresa, da empresa para a universidade, um dos objetivos do parque é alavancar o relacionamento entre esses atores, e a partir de pesquisas colaborativas. Tecnologias para dispositivos móveis, estudos de consumo de energia, durabilidade de baterias, análise de componentes, internet das coisas, as possibilidades de cooperação são muitas, e os professores seguem comentando os benefícios da parceria com empresas, instaladas dentro do campus. Usando isso para uma melhor formação dos alunos, para projetos de pesquisa que sejam de interesse, para avançar os nossos campos de pesquisa, etc. Então tem que ser alguma coisa com uma certa sinergia. Os alunos ficam muito motivados, porque você acaba tendo contato com problemas em produtos que estão ali a ser lançados ainda. Então, tecnologia que ainda não está no mercado, mas ele começa a ter contato e experimentar, e de repente alguma hora conseguir contribuir com alguma coisa. Professores são líderes de projetos. Vão ao parque, orientam, acompanham a evolução das pesquisas, selecionam alunos, e decidem temas a serem abordados. A Samsung, por exemplo, tem atuado com docentes do Instituto de Computação e colhido frutos, que incluem patentes e publicações. Temos a facilidade de encontrar pessoas capacitadas, professores com larga experiência nas diversas áreas de pesquisa, de interesse, de empresas como a Samsung, que trabalham com eletrônicos de consumo, e essa proximidade nos permite ter uma escolha interessante de competências e de professores que possam colaborar com as nossas pesquisas internas. São as patentes que a gente tem junto à universidade, já temos algumas patentes junto com o pessoal do Instituto de Computação, e várias dezenas de publicações científicas em congressos, em journals, e em revistas relacionadas à área científica. A empresa MC1 também explora o ambiente acadêmico para inovar na área de nuvens, a partir de convênios com professores e estagiários. Essa busca que a empresa sempre precisa por inovar, ou seja, a gente acaba com esses recursos, essas pessoas que estão estudando aqui, elas trazem muita coisa nova para a empresa. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Existe também uma questão comercial, ou seja, você divulgar para o mercado, que você tem um convênio estabelecido com a Unicamp, a Unicamp tem uma reputação extremamente excelente na área de tecnologia, então você tem um ganho de marketing também importante. Você vai obedecendo cada fase, as fases demoram um pouco mais, mas elas são efetivamente concluídas, têm uma qualidade muito boa. Então, é uma coisa que a gente teve que aprender um pouco com esse ambiente acadêmico. Como é uma empresa que está dentro do polo, eles entendem essa relação com a universidade, então há bastante flexibilidade em relação ao horário. Então, se eu tenho aula durante o dia, é bem flexível o horário para sair. E, como eles conhecem bem a Unicamp, acho que tem um proveito melhor do conhecimento acadêmico que a gente tem na Unicamp. O desafio é o empresário deixar um pouco, talvez, do receio e partir mesmo para investir em cooperação com a universidade para aproveitar melhor esse espaço. Eu acho que hoje o desafio não está mais na universidade. Acho que o desafio está mais do empresariado vir aqui para dentro e poder discutir com a universidade, que tem sido super aberto para discutir formas inovadoras de poder fazer a cooperação com as empresas. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.